Vem se aproximando, Spartan Cat, número 1 na banda. Vem se aproximando, do Starding Gate. Brickness Stakes, 1998, segunda prova da Triple Scrooge dos Estados Unidos da América. E porra de Pink Lincoln, Hayscars. Vem se aproximando, 5 na banda. Cape Town, com Jerry Bailey. Vem se aproximando, Cape Town. Está lá dentro, o Classic Cat, número 3, com Rob Albarado. Também o 2 lá dentro, Black Cat. Vem se aproximando, Basic Training. Vem se aproximando, Basic Training, com Cornelio Velasco. Vem se aproximando, Baqueiro. Entrou, Baqueiro, número 7, com Petty, Baqueiro. Está lá dentro, vai chegando, o número 8, Hotwells. Bonito Castanho, com motores ligados. Vem com Edgar Prado, entrou. Hotwells, com Edgar Prado. Vem se aproximando, Silvers Prospector, com Frank Douglas. Arminho Blanco, entrou, só falta agora, Rio Quart. Entrou, Victor Gallup. Número 10, com Gary Stevens. Não apareceu, entrando aí, na imagem, o Victor Gallup. Ele acabou de entrar agora, vai chegando, Rio Quart. Só falta o Rio Quart, com 512, o Muxi. Tudo pronto para a partida. Foi dada a partida, para o Brickness Stakes. 1998, segunda prova da tripla escuro dos Estados Unidos da América. Tomada ponta, Hotwells, aqui para fora. Tem cabeça, Baqueiro pelo centro. Janduro Branco, correndo em segundo. Basic Training, correndo em terceiro. Tendo lá por dentro, correndo Cape Town em quarto. No spot, em pouco, progredindo. Blackcast toma a terceira, tomou a segunda. Na ponta, Baqueiro, cruzado espírita da primeira passada. Baqueiro ponteando. E por junto, a cerca interna. Blackcast corre em segundo. Em terceiro, vai correndo. Basic Training, em quarto, corre Cape Town. Na quinta colocação, vai correndo. Com o competitor, Silvers Prospecto lá por fora. Depois, na sexta colocação, Classic Cat. Em sétimo, Fictor Gallup. Em o oitavo, Real Quad. Hotwells se atrasou para nono. Última colocação, correndo. Spartan Cat. E Baqueiro, Baqueiro, acelerando. Treino, vanguarda. Três e quatro. Obrigado, retroposto da ponte. Baqueiro, alazão de Antônio Branco. Um pet, mantendo os corpos. Basic Training, segundo. Blackcast, pescoço em terceiro. Um correnteiro, capital em quarto. A dois, por junto, a cerca interna. Classic Cat corre em quinto. Tendo ao seu lado, Fictor Gallup em sexto. A cabeça mais aberta que todos eles. O competitor, Real Quad. Corre em sétimo. O Silvers Prospecto atrasou para dois, corte pelo oitavo. Hotwells, afastado em nono. Tendo a ponteira, Baqueiro, ponteando. Victorini, segundo. Capitão, terceiro. Agarrado, Fictor Gallup em quarto. Real Quad. Em quinto. Classic Cat em sexto. Hotwells em sétimo. Pegaram o grande curto. Na ponteira, número sete. Na manta de Andrônia Branco. Baqueiro, Baqueiro, ponteira. Capitão, correndo. Segunda vez estrela. Em terceiro, Fictor Gallup em quarto. Real Quad. Em quinto. Real Quad. Tomou a quinta. Quarta. Tomou a terceira. Tomou a segunda. E também de golpe. A primeira. Real Quad. Toma a ponta. Victor Gallup. Corre em segundo. Baqueiro. Em terceiro. Classic Cat em quarto. Capital em quinto. Hotwells em sexto. Contorna a curva. Chegada. Entra na peda. Redenor. Real Quad. Virou linha cinco. Sexto pontinha. Mantém cabeça no escoço. Victor Gallup. Correndo a segunda colocação. Em terceiro. Corre. Classic Cat. Alcançado. Real Quad. O Elsk. Tomou a quarta colocação. E avança por fora. E na ponta. Real Quad. Candidata. Tríplice. Coroado. 1998. Apanha na canhota. Mantendo as corpos de vantagem. Abriu três. Victor Gallup. Segundo. Classic Cat. Forando em terceiro. Na ponta. Real Quad. Levou quinto. Vai levar o Prickness. Cruza uma faixa. Menor. Levou. Com quinta. Dois Ormux. Real Quad. Victor Gallup. Cic Cat. Hotwells. Black Cat. Esparo da Enquete. Baqueiro. Basic Trainee. Capitão e Silvers. Prospecto na última colocação. Vitória de Real Quad. Com quinta. Dois Ormux. Venceu o Kentucky Derby. Levou o Prickness. Continua aí. Candidato a triplice coroado. 1998. Há 20 anos. Que os Estados Unidos da América. Não vê um triplice coroado. Quem sabe dessa vez. Se candidata aí. Com força. Real Quad. Só falta levar o Belmont. Para se sagrar. Triplice coroado. 1998. Há o seu treinador. O grande. Bob Buffett. Eduardo Macho Castanho. Nascido em 1995. Em Kentucky. Quiet American. Reed Bloom. Por Pilivet. Na criação da Lidl. Rio Farm. A propriedade de Michael Pegra. Treinamento para Bob Buffett. Jockey count. Dois Ormux. Está aí o competidor. Vitórioso. Que meteu um tempo diminuído. 54 e 80. Rio Quiet. Está aí o canto. Des Ormux. Levando o Rio Quiet. A vencer a segunda prova. Da triplice coroa. Dos Estados Unidos da América. Até o Belmont State. Vamos torcer para o Rio Quiet. Um abraço. A vencer. E aí...